Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Pensamentos absurdos Caí o meu mundo Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu aceita Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Ainda estou sentindo falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Amém Te dei meu mundo, minha vida, o meu carinho Te dei meu coração Te dei amor e paz Te dei afeto, atenção Te dei cuidados Tão especiais Te dei meus olhos, minhas mãos Te dei meu corpo Te dei meu coração Porém fiquei a ver navios nesse mar De angústia e solidão É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga O que não mereceu Eu vou mudar Vou me velar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega de alma transparente Joga aberto e limpo Como eu joguei Mas a pessoa traz cartas na manga Leva e ganha um jogo Que não mereceu Eu vou mudar Vou me velar Meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Em mim Essa moda é boa de uma Ela acaba comigo Então vamos ver Vamos agora Desce um pé de frango aí, companheiro Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor O amor bateu em minha porta E eu mandei entrar Como se fosse um passarinho Perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços Te mandei pousar Assim como Deus criou Assim como Deus criou O inverno e primavera És mulher e homem És mulher e homem A bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços Quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo De sol e calor É brasa vivo incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe piscado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe piscado A vida é pequena pra tanta paixão Tem um sódio só pra vê-la O meu ponto criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz um céu pra você ser minha estrela Fiz um céu pra eu te abrassar A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei em seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor pegou raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco Meu amor pegou raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo, que sufoco Meu amor pegou raiva de mim Tá com raiva de mim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Tô sofrendo, feito louco Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Vida minha não faz assim Tô sofrendo, feito louco Já é madrugada e o sono não chega Me viro na cama pra lá e pra cá Como um cigarro e outro cigarro Sentindo a saudade no peito a queimar Vem, vem me levando Me levando e dentro A noite pra mim é um martírio profundo Um cinzeiro cheio de cinza e bitucas É a testemunha das noites de angústias Que eu não consigo dormir um segundo As lágrimas roubam o meu sono No triste abandono, no amor primeiro Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Chega aí Teodoro e Sampaio Estamos chegando Chico Rei Paraná As lágrimas roubam o meu sono No triste abandono, no amor primeiro Eu choro triste amargurado Eu choro triste amargurado Porque ao meu lado sobra um travesseiro São noites de triste amargura Só desventura minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Sentindo a falta de alguém Sentindo a falta de alguém Takipo em slide De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi viver Quando você foi embora era madrugada Ponta da cabeça louca, blusa sem vestir E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da minha vida Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá cuidei da cabeça abaixo Olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você eu aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você aprendi Garçom Mais uísque e cigarro Eu hoje vou me desligar do mundo Garçom, se eu ficar meio agressivo Deixe eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Garçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se eu der algum vexame Movido pelo efeito da bebida Garçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora De qual confete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Lá fora sou um homem respeitado Cliente especial em muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Lá fora sou um homem respeitado Lá fora sou um homem respeitado Você foi a maior das minhas amarguras E vive até hoje na minha loucura E foi a mais cruel de todas as vitórias E faz parte do livro das minhas memórias Lembrar de que nada de bom você me deu Só machuca alguém que não viveu Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar E pra não chorar Antes de parte Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar E pra não chorar Antes de parte Vou tentar sorrir na despedida E agora que voltei A minha realidade Tentando esquecer Que tudo foi verdade Vou recomeçar Do fundo Nas minhas memórias Pra arriscar você Da minha história Vou recomeçar Vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Vou recomeçar, vou tentar viver Vou tirar você da minha vida E pra não chorar, antes de partir Vou tentar sorrir na despedida Pelo menos desta vez, vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor Mais gostoso Quero cansar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado Se eu devia algum pecado, eu já paguei Por favor, não me imponha o seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Ela chegou com o circo Dedrilhava a castanhola Era morena bonita Era meiga, era espanhola Tinha os olhos cor da noite E os lábios cor de cereja Seu rosto tinha beleza De uma tarde sertaneja Quando a viu cheia de graça Na volúpia do bailado Ele cheio de esperança Ficou logo apaixonado Um dia se decidiu Ela tem sido meu mal Vou dizer que a quero muito Vou declarar minha final E partiu já era noite Inquieto, meio arredio Foi ao circo tiridando Pois fazia muito frio Ao chegar lá no Largo Chorou por tudo que viu O circo havia partido E o Largo estava vazio Saudade ficou com ele Na praça ficou saudade Saudade da noite, amiga Pelas ruas da cidade A noite o pobre rapaz Sempre escuta a castanhola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola E chora desesperado Seu pranto ninguém consola Eu sinto que chegou Eu sinto que chegou a hora De uma decisão E chora desesperado Preciso sair do sufoco De te esperar Quem vem cobrando este momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregará-lhe Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteira Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar minha mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vez em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregará-lhe Porém quase não se demora Quase não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui E no mesmo travesseiro Já chega dos seus pedacinhos Eu te quero inteira 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 Hoje de manhã Hoje de manhã Meu telefone Resolveu me dar Sinal de vida Me despertou Tocou, tocou Eu atendi Você Ouvi 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 Eu ouvi Ouvi De novo Sua Voz Pelo'h menos Se lembrou De mim Quanta Alegria Propiciou Por favor Me faça Sempre assim Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Você me chamou de meu amigo Mesmo assim gostei, valeu demais Se não existe mais amor que seja assim Sua amizade, pode crer, é bom demais Seja como for, não me esqueça Mesmo ao telefone me agrada Basta uma palavra em cada vez Por favor, repita esta chamada Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade Me telefone quantas vezes for possível A sua voz sempre me traz felicidade Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade Eu me entrego, a distância do seu corpo me venceu A saudade que bateu, explode o mais forte que a razão E não nego, que eu choro escondido sem querer Quando penso que você, tem a chave do meu coração A malícia, nos seus olhos quero ver como era antes Um desejo apaixonado, esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor Romance perigoso, jeito tão gostoso que me enfeite sou É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor E eu de coração, nos braços da paixão, esqueço quem eu sou Ah malícia, nos seus olhos quero ver como era antes Um desejo apaixonado, esse gosto de pecado que fez de nós dois amantes É fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor Romance perigoso, é fruto proibido nosso amor, mas todo amor de risco tem sabor E eu de coração, esqueço quem eu sou E eu de coração, nos braços da paixão, esqueço quem eu sou Dessa vez você exagerou Abusou, abusou tanto do meu amor Eu que sempre te adorei demais, fiz de tudo pra não te perder De repente você chega e diz, que comigo já não é feliz Abre a porta da sua razão, diz que a saída é a separação E sai, nem pergunta se eu vou sofrer, nem se importa se eu vou morrer Você é a dona da verdade E sai, arrebenta com meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Dessa vez você me machucou Não, eu não menti Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão Não, eu não menti Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão De repente você chega e diz, que comigo já não é feliz Abre a porta da sua razão, diz que a saída é a separação E sai, nem pergunta se eu vou sofrer, nem se importa se eu vou morrer Você é a dona da verdade E sai, arrebenta com meu coração Põe as lágrimas nas minhas mãos Põe as lágrimas nas minhas mãos Dessa vez você me machucou Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou Me condenou A solidão Não, eu não menti Eu só te amei Quis ser feliz Mas você não quis Me condenou A solidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto